MÚSICA Construído na plataforma GEM, terceira geração, porte médio e compacto Configuração Picape, três anos de garantia, procedência nacional Hoje eu vou estar apresentando nova Chevrolet Montana Premier 1.2 Turbo 2024 Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Esse canal é onde nós trazemos novidade do mundo automotivo Olha aí que bacana, apresentação de mais uma nave Chevrolet Montana versão Premier a topo de linha 2024 Já iniciando pela sua frente, farol em LED Duplo deck, uma luz de posição diurna em LED Mas abaixo o seu farol em LED Detalhe em cromo anodizado Logo ao centro da Chevrolet Detalhes anodizado na grade Em relação ao vão livre ao solo são 19,2 cm E essa frente é bem agressiva, olha só que frente bonita e imponente Motor 1.2 Turbo compressor que gera 133 cv de potência Hoje esse carro aqui na concessionária Chevrolet pelo oeste da cidade de Butcatu Está saindo no valor de R$ 148.890 Na cor azul Eclipse Seu comprimento de 4,71 entre eixo de 2,80 Já na sua traseira há uma lanterna com design bonito Unificando como fosse uma régua Na tampa da caçamba Câmera de ré Baixo relevo Chevrolet Turbo en cromado Premier a versão topo de linha en cromado Montana en cromado Aqui ascensor de estacionamento traseiro Luz de prata com lâmpada alógena E abaixo Fica posicionado o seu step Já vem com essas rodas de liga leve muito bonita O design dela Diário 17, perfil 215,55 Freios ABS Freio disco ventilado na dianteira Tambor na traseira Suspensão dianteira dependente de McPherson E traseiro eixo de torção Caixa de roda Se aplique tudo em preto Se estendendo o friso de porta na parte inferior Por toda a extensão do veículo Percorrendo pela sua lateral Indicador de seta presente no paradama Capa do retrovisor pintado da cor do veículo Espelhos elétricos Maçaneta da cor do veículo Coluna B em preto fosco R no vidro já 2024 Arraque de teto em cromado Com os detalhes em preto fosco Santo Antônio Chevrolet Antena de teto Já com black light Já vem uma barra para proteção do vidro traseiro Com o desembaçador no vidro traseiro Olha só o design Vamos conhecer agora Sua caçamba Desce suave Amortecedor São 874 litros de capacidade Já vem com gancho de fixação Para amarração da sua carga Há o protetor de caçamba Capota marítima E Santo Antônio Olha aí que bacana Bem completa Com bom acabamento E detalhe principal É na hora do levantamento Da tampa Da caçamba Muito suave Fechamento Tanque de combustível Capacidade de 44 litros Vamos conhecer o que entrega Debaixo desse capô Esse é o motor turbo compressor De alimentação e injeção multiponto 3 cilindros e linha Comando de válvula duplo no cabeçote Acionamento do comando Correia dentada Motor 1.2 turbo compressor Que gera 133 cv de potência Com torque de 21,4 kgfm Em relação Peso Potência 9,85 kgfm Seu 0 a 100 10,1 segundo E atingindo uma velocidade final 180 km por hora Atrelado com uma transmissão automática De 6 velocidades Acoprado com conversor de torque Já vem com manta acústica E ainda a varita Seu peso De 1.310 kg Seu consumo Pelo inmetro Categoria B No geral C Emissões de poluente B Cidade no etanol Fazendo 7,7 Na gasolina 11,1 Na estrada Etanol 9,3 Na gasolina 13,3 Já na sua interna São 2,80 de entre-eixo E eu tenho 1,80 O conforto Já não é tão amplo Devido aos 2,80 de entre-eixo Já está bem encostado Para mim Então a posição Para uma viagem Muito longa Dificulta Dependendo do tamanho Do adulto E aqui o ideal Certo ao meio Uma criança Túnel não é tão elevado A duas entradas USB De carregamento rápido E uma tomada 12 volts Porta revista Do lado do passageiro Alça de segurança Para entrada ao veículo Teto na cor clara A luz de cortesia Para os ocupantes Do banco traseiro Já o acabamento Da porta Todo em prástico Maçaneta encromado Apoio de braço Em prástico Não há parafuso aparente Comando do vidro elétrico Saída do alto-falante O banco Seu revestimento Todo em couro Com 3 encostos de cabeça Cinto de 3 pontos Com isofix Esse carro entrega 6 airbags 2 de cortina 2 laterais E 2 frontais Essa é a chave presencial Da Montana Travamento Destravamento Das portas O sinal bonito O está colocando No bolso Sistema que lés Travamento Das portas E destravamento Das portas Porta dianteira Seu acabamento Em prástico Na parte superior Maçaneta encromado Na lateral E apoio de braço Macio ao toque Não há parafuso aparente Comando dos vidros elétrico Comando do espelho elétrico Saída do alto-falante Com porta-copy E porta-objetos Banco do motorista Revestimento todo Em couro Com regulagem Tanto de altura E de lombar Coluna de direção Com ajuste Tanto de altura E profundidade Direção elétrica Com os comandos multifuncional Ao volante Controle autofuncional Automático de velocidade Com limitador de velocidade Você tem acesso também Ao computador de bordo Ascendimento automático Dos faróis Esse é o seu painel De instrumento Com os DTAG Em black piano Painel de instrumento Analógico Tanto RPM E odômetro analógico Ao centro Computador de bordo Com uma tela 3.5 polegada Já fazendo a junção Da sua multimídia De 8 polegadas Pé no freio Botão em start stop Não é por chave Sim com o botão em start stop Montando a versão premier Em funcionamento Olha os detalhes Acabamento em prástico Na parte superior Detalhe do fluxo do ar Em cromado Travamento das portas Controle e tração Sensabilidade Pisca alerta Já sua multimídia Tem os pegamento Com Apple CarPlay E Android Auto Botões físicos Do ar condicionado Entrada USB Outra USB Do tipo C Carregador de celular Por indução Câmbio automático De 6 velocidades Acoprado com conversor De torque Deixa ele estar engatando Na ré Essa é a sua resolução Com sensor de estacionamento Traseiro também Dois porta copo Freio de mão manual Com a ponteira cromado Apoio de braço Revestimento em couro Com porta objeto Porta luva Com iluminação Luz em LED Interna Do porta luva Para sol Com espelho E não há luz De cortesia Para fom Com lâmpada Halógena Com sistema SOS Onde está Retrovisor interno Simples Para sol Do lado do motorista Com espelho E não há luz De cortesia Revestimento em couro Do volante E aí pessoal O que vocês acham No valor De R$ 148.890 Para estar na sua garagem Deixa no comentário Por gentileza Para a gente saber Da sua avaliação Hoje Se você compraria Ou não Essa picape Ou se você Iria para uma outra Picape Por este valor Essa picape Entrega Alerta De ponto cego Já o sensor De alerta De ponto cego Ela vem presente Na lateral Tanto aqui Na traseira Na lateral E aqui Na lateral Aqui na frente Então com isso Ele detecta E acende Uma luz De alerta Aqui Para o motorista Chevrolet Chevrolet Montana Premier 1.2 Turbo Compressor 2024 O que vocês acharam Nessa cor azul Eclipse Bonita Por sinal Se você for novo Nesse canal Por gentileza Já se inscreva Deixa seu like E seu comentário Eu vou ficando Por aqui E aguardo A todos vocês Para o próximo vídeo Aqui no canal Valeu Muito obrigado Um abraço E até o próximo vídeo Fui